E aí, gurizada, aqui é o DaRiki, tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao MP Aventura, mano, Modpack Aventura, é isso aí, velho. A gente fez esse Modpack aqui com vocês, né, vocês foram votando e tal, se vocês perderam o primeiro episódio, dá uma olhadinha aí na... Não vai tá na descrição, vai botar na descrição, né, a playlist aí, adiciona lá nos favoritos pra vocês poderem sempre assistir. E, cara, é o seguinte, o objetivo de hoje é a gente conseguir um pouco mais de ferro e já fazer umas ferramentas do Tinkers, né, mano. Porque eu já consegui aqui bastante argila, né, porque tinha aqui nesses riozinhos, então eu fui pegando. Aí só vai precisar de pegar areia e também pegar cascalho, que é muito fácil de pegar quando tem um oceano assim, né, perto da gente. Eu vou ir lá pra aquelas ilhas lá de trás, porque tá prometendo lá, parece que tem ferro nas paredes, mano, eu acho que tem ferro, mano. Quer dizer, é um chute, tá? Mas deve ter, deve ter, quase sempre tem. Então, eu vou fazer aqui um barquinho pra nós. Aqui, rapaz, tirei a craftinha do tempo daqui, mano, me sabotando. Vamos fazer o barquinho aqui. Ok. E bora pra lá, né, velho? Bora lá que a gente tá fazendo um mochilão. Essa primeira mochila aqui que eu tô usando, ó, eu vou deixar só as coisas que eu vou usar pra fazer as coisas do Tinkers, tá? Que aí eu já posso ir levando bem direitinho. Eu espero que não tenha tubarão nessa água aqui, porque eles detonam. Ih, rapaz, eu acho que é um tubarão. Não, não, não. O tubarão detona meu barquinho, né? Ah, beleza. Ah, olha, caiu um slime diferente lá de cima aqui. Que loucura, velho. O louco, mano. Vamos lá, então. Ah, outra coisa que eu preciso também é um pouquinho de cana, porque eu perdi o livro do Tinkers, que a gente começa, né? A gente começa o jogo com ele na mão e aí eu morri no episódio passado e eu perdi na água, né? Opa, achei uma estrutura diferente aqui, mas eu também achei lá uma estrutura muito mais... Eu acho que é uma vila aquilo lá, não sei lá. Deixa eu ir lá olhar. Mas peraí, deixa eu só passar aqui pra ver o que é isso aqui, mano. Ah, um spawn de... Ih, rapaz, tem dois spawn. Ih, rapaz, eu devia ter quebrado já. Quebra, 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 quebra. Beleza, não... Ih, não, não, nem nasceu. O que que tem aqui? Osso. Que porcaria, velho. Que porcaria, velho. Mas beleza, vamos lá. Caraca, velho, que lugar estranho aquilo lá. E mais uma daquelas ilhas. E eu também já tô vendo aqui que tem bastante cavalo, mas eu nem trouxe a cela que eu deixei naquele primeiro baú lá, né? Mas tudo bem, por enquanto eu não vou usar cavalo, não. Hum, eu quero entrar em umas caverninhas dessas aqui pra pegar o ferro que tem lá, velho. Mas vamos ver primeiro o que que é aquela construção lá. Caraca! Olha só o bichão. Meu, ele tirou bastante vida. Caraca, mano. Esse bicho faz som esquisito. Tá, mas eu não entendi. Por que que aquele bicho deu respawn aqui? Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Ou simplesmente um mod adicionou ele e eu não sei. Vamos ver se tem algum ferro aqui. Hum, interessante. Não. Mano, eu não tô achando ferro. Normalmente tem um monte de ferro nessas cavernas. Só tem carvão. E o esquisito que eu tô achando drop de monstro assim, ó. Adoidado. Eu achei pólvora, eu achei agora linha. O que será que tá acontecendo aqui, mano? Lava, que beleza. Ó, já sei que aqui eu vou poder extrair a lava do combustível. E, rapaz, combustível do... Do nosso... Da nossa fornalha, né? Do Tinkers. Vamos ver aqui. Aqui, ferro. Pronto. Agora sim. E lá eu já vi que tem ferro de novo. Eu vou lá pegar. Mano, o que que é aquilo ali, velho? Ah! É um lobisomem. Ainda bem que ele não tá transformado, senão já era. Tá bom, foi mal. O cara gritou muito. Não! Beleza, mano. Vamos lá pra aquela construção logo. Tava de noite aí. Eu espero que não tenha muito zumbi. Mas acho que não. Vamos lá ver o que que era aquilo. Se é uma vila, o que que é. Rapaz, que lugar bonito. Pronto. Tirei uma textura que tava bugando lá. Vamos ver aqui, mano. Hum, interessante. Será que é uma vila de villager mesmo? Ih, é isso mesmo. Olha, tem um... Uma piramidinha aqui. Será que dá pra entrar? Oh! O que que será que tem aqui? Hum... Ih! Meu Deus, não acredito que eu caí nisso. Oh, aqui tem teia pra caramba. E tem cabecinha essa também. Dá pra pegar a cabecinha? Dá, vamos decorar depois. Ah, que beleza. Tem até uma aqui com sangue. E o voo? E o voo? Tá no cantinho. Ah, mano! Caraca, velho! Vou pegar esse osso aqui só porque... Porque eu sou pobre. Mas... Os prêmios do negócio é... Que é pior. É ruim. Opa. É ruim demais. Tá, vamos ver o que que tem aqui nessa vila. Eu acho que é uma vila de villagers. E não uma vila do millenaire. Mas essas construções estão muito bonitinhas. Ó, tem um villager aqui, ó, já. E aí, mano? Beleza? Tem um pescador, um farmer, né? Ó, agora eu já posso começar a me alimentar de outras coisas sem ficar matando os bichos por tudo do teu lado. Mas eu sou tipo um saqueador. Vamos ver o que tem nesses lugares aqui. Ó, caraca, bem decoradinho. Nada natural. Não. Não. Caraca, mano. Que belezinha, hein? Vou dar uma volta por aí pra ver se eu acho alguma coisa. Que beleza. Olha quanto ferro tem ali. Tá meio estranho isso aqui. Não sei se era pra ter gerado aqui ou se era daquela outra construção lá. E tem um bagulho aqui bizarro também. Caraca, mano. Que vila doida. Mas já é um começo, cara. Eu acho que eu poderia fazer a minha primeira forja aqui, hein? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui dentro. O que que tem aqui dentro? Se é que dá pra entrar. Aí, achei. Prazo, população 1. O que que é isso, mano? Ah, isso aqui é uma vila do milenário também? Mas peraí. Não, não é. É só um estabelecimento deles. Ok. Bom, não vai dar pra pegar nada desses bolos que são das pessoas que estão morando aqui, ó. Tipo, esse cara. Entendi, mano. Que maneiro eles fizeram... Uia, não. Eles fizeram, tipo, uma vila dos villagers, né? Junto com algumas coisas do milenário. Olha só que legal que ficou. Caraca, me assustei com aquele bichinho. Hum, tá. Vamos dar mais uma olhada aqui que tem aqui de interessante. Beleza. Esses bolos aqui tem umas ferramentas de farmer, né? Que isso aqui é tipo um moinho. E tá tendo uma infestação daqueles monstros ali porque eles caem lá de cima, mano. Que loucura, velho. Que legal ver como uma coisa responde a outra, até, né? Ó. Opa! Olha aqui você, rapaz. Aqui no último andar. Vamos largar umas tralhas aqui. Não preciso mais dessas espadas. Vou usar só espada de ferro. Vou levar um arquinho e uma picaretinha. Não é do Tinkers, mas já ajuda. Que beleza, hein? E aqui? Que vida, hein? É, aqui ó. Uma botinha de couro. Largar isso aqui. Vamos largar a pá também. Vou deixar essa espada aqui junto. É, eu acho que isso aí tá bom. Beleza. Mais itens básicos. Era disso que eu precisava. Mais um peitoral. Cara, eu vou guardar esse peitoral porque provavelmente eu vou quebrar um, né? Então eu já vou ter o outro. Ah, deixa eu ver. Eu vou enrapar. Tirar isso aqui. Agora tem também uma calça de couro. Yeah, calça de couro, mano! Que beleza, hein? Cara, muito bem decoradinho isso aqui. Não, não tem nenhum disco dentro, mas eu poderia botar aqueles que eu deixei lá. Top, hein? Top! Vamos ver o que mais tem nas outras casas. Caraca, maluco! Olha quanta comida! Que beleza, mano! Isso sim é uma vila boa, hein? E pra cá tem mais alguma coisa? Não. Beleza. Que ótimo, mano! As casinhas também são bem decoradas. Eu notei assim, ó. Tipo, tem casa Vanilla. Tem a casa desse mod aí que botou essas construções. Que essas... Ficou bonito, mano! Eu gostei dessas construções, de verdade, né? E tem a... Tem outras construções ali que são do Millenair. Que veio junto. Tipo, aquele... Meio que tipo, aquele farol ali. Parece um farol, né? E depois eu vou ver o que aquele cara troca. Porque eu sei que ele troca alguns itens bons. Mano, na moral. Olha que casinha bonita, mano! Muito bem feito. Vamos ver se tem algum item pra gente ali. Mano, além de bonito por fora. É muito bem decorado por dentro, cara. Gostei muito. Tipo, olha só. Dessa aqui. Olha que legal, mano. Bem direitinho. Bem feito mesmo. Bom, eu já peguei tudo que eu podia pegar. Peguei aqui o capacete e tudo mais. Já tô bem, né? Tô com bastante equipe. Já dá pra gente fazer o nosso objetivo de hoje. Que é fazer a fornalha do Tinkers, véi. Vim ver o que esse cara compra ou vende. Ele compra pão. E esse negócio aqui de vinho. Mas ele não vende nada, véi. Não é vantagem de ter como vizinho, não, véi. Não é, não. Tá. Eu tô cheio de tralha aqui, mano. E eu vou ficar um pouco mais longe dessas ilhas aqui. Que tão tocando bicho. Porque esse cara tá enchendo de bicho pra lá, véi. Tá enchendo de bicho. Então eu vou ficar mais pra esse cantinho aqui. E depois eu vou dar uma olhadinha. Que que é aquilo, a estrutura ali, hein. Mas vamos focar no Tinkers, mano. Vamos focar em fazer as ferramentas direitinho. Pra gente poder já começar a usar elas, né. E multiplicar nossos minerais. Que eu vi que tem minério aqui. E também num outro pilarzão. Aquele lá, ó. Lá tem minério pra caramba, véi. Tem até redstone lá, mano. Primeira redstone da série, hein. Primeira redstone. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, acho que a minha fornalha é por aqui. Pode ser... Cara, é muito bonitinho isso aqui, mano. Na moral. Eu vou fazer a fornalha é por aqui assim mesmo. Não precisa ser em nenhum lugar específico, não. Só vou limpar a região aqui. Botar uns bauzinhos. E vamos começar a trabalhar. Eu vou fazer a fornalha é por aqui.